No show aí, quem tá contindo o show é pô, mão pra cima nessa porra, até o fundão lá Pô, muito legal, muito legal ter dois palcos, agiliza o show pra caramba, deixa a galera um pouquinho distante da gente Mas aí, ó, tamo tocando pra geral, valeu? Tamo junto aí, tamo junto com vocês, molecada Nosso tempo tá indo, logo mais a gente tem que sair pra ver o grande rapa aí, morou? Agora que a gente é muito fã, muito amigo também E segue o show depois, mas vão aqui na nossa aqui Quem tá afim de sair do chão aí nessa porra aí, cês tão muito parado, tô achando que cês tão meio parado Tá frio, mas é o seguinte, cês tão com cola no pé aí, meu irmão, chapa quente nessa porra Vão sair do chão? Vão sair do chão, põe a mão pra cima, quem vai sair do chão agora? Agora Então vai, assim, ó Muita gente me conhece, meu escritório é na praia Porque eu sou da velha escola e eu não queimo da palha O movimento rola solto enquanto ela tira a saia Gravata é o caralho, olha só pra essa dala Então chegou, chegou, chegou quem faltava Chegou, chegou, chegou quem faltava Minha banda vai tocar, tô saindo fora Que é Charlie Brown? Sai do chão agora! Minha banda vai tocar, tô saindo fora Depois eu vou com a minha gata pra debaixo do lençol Amanhã quando acordar começo tudo de novo A vida é uma jogada, eu vou ganhar esse jogo Eu sou papapatrão, eu não vivo de ilusão O que eu quero de verdade é o melhor pros meus irmãos Então chegou, chegou, chegou quem faltava Chegou, chegou quem faltava Chegou, chegou quem faltava Chegou, chegou quem faltava Minha banda vai tocar, tô saindo fora Que é Charlie Brown? Sai do chão agora! Vai! Vamos lá com o rock! Agora sim, porra! Na minha vida aí tudo acontece Quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Amanhã eu posso chorar por não poder te ver mais Com a cabeça seguida, mantendo a fé em Deus A vida me ensinou a nunca desistir Pode me tirar tudo que tem Só não pode me tirar todas as bolsas que não tem Eu sou feliz e canto Me dá essa marcação e eu vou o que vou História, nossas histórias Dias de luta Dias de glória História, nossas histórias Dias de luta Dias de glória Obrigado por vocês fazerem dos dias de luta de vocês As nossas mãos de glória É bom que a gente compartilha isso A nossa força vem da energia de vocês e vice-versa Então vamos cantar, moro? Yeah, man Original Root Party Skateboard Vibration Que é Jali Brae, hein? Me acompanha assim, ó Hey! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL